Música Boa tarde a todos e todas Declaro abertas 12 horas do dia 15 de setembro de 2021 Na sala 1809 do edifício Lúcio Costa A primeira reunião extraordinária da comissão de normas internas e proposições externas Conforme a edital de convocação publicado no Diário Oficial do dia 13 de setembro de 2021 Tendo como ordem do dia A argüição pública do senhor Rafael Carvalho de Menezes Indicado como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro A Genersa A argüição pública do senhor Marcos Cipriano de Oliveira Mello Indicado como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro A Genersa Relator Deputado Sérgio Fernandes Discussão e votação Vamos para a ordem do dia Discussão e votação do parecer número 13 de 2021 Do poder executivo Do poder executivo Que indica o senhor Marcos Cipriano de Oliveira Mello Em substituição ao senhor Tiago Mohamed Monteiro Como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro A Genersa Discussão e votação do parecer a mensagem número 12 de 2021 Do poder executivo Que indica o senhor Rafael Carvalho de Menezes Em substituição ao senhor Silvio Carvalho dos Santos Ferreira Como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro A Genersa Inicialmente gostaria de registrar a presença e saudar os novos deputados Deputado Rosenberg Reis Deputado Márcio Canella Gostaria de destacar a presença dos indicados Rafael Menezes e Marcos Cipriano Como consta publicado no edital Reitero que as mensagens 12 e 13 estão sob minha relatoria Antes de dar início à argüição do primeiro indicado Gostaria apenas de esclarecer que o rito será adotado por esta comissão Nada diferente do que já foi praticado em outros momentos Primeiro faremos a argüição do senhor Marcos Cipriano Sendo permitido a qualquer deputado Fazer suas perguntas para um melhor entendimento Solicito que as perguntas sejam feitas de forma individual e não em bloco Terminadas as perguntas será apresentado e colocado em votação O parecer a mensagem referente à indicação Logo após passaremos a argüição do segundo indicado Isto posto, passamos então a partir deste momento A argüição do senhor Marcos Cipriano Boa tarde Boa tarde Inicialmente gostaria de registrar a importância da Agenersa E desse processo de argüição Queria deixar o senhor bem à vontade para responder as perguntas De todos os deputados aqui presentes E nesse primeiro momento Queria perguntar ao senhor qual a finalidade da Agenersa Bom, a Agenersa como finalidade Como consta na lei 4556-2005 Ela tem a finalidade de uma agência reguladora E ela fiscaliza, controla e acompanha os contratos de concessão do Estado Perfeito Levando em consideração o momento que o Estado do Rio de Janeiro passa Principalmente em relação ao contrato de concessão da CEDAI Quais são as áreas de atuação da autarquia Levando em consideração a sua finalidade Bom, a autarquia atua fiscalizando, controlando Ela vai atuar nos contratos de concessão Que o Estado tem com as concessionárias Concessionárias e permissionárias Perfeito É de extrema importância ocupar o cargo de conselheiro da Agenersa O Estado do Rio de Janeiro mais uma vez Ressalto esse processo de concessão Onde a fiscalização Onde o diálogo entre as partes vai ser extremamente importante Para que o saneamento básico A energia do gás Possa chegar à nossa população Diante da importância desse cargo Que vossa excelência se candidata a ocupar Poderia me trazer por quais motivos apresenta seu nome a essa comissão Para ocupar o cargo? Primeiro, pela importância realmente do cargo Exercer um cargo de conselheiro E ainda mais nessa atualidade, nessa mudança que está acontecendo Um contrato de concessão que é o maior do país Nós estamos vivendo, presenciando isso Então é um orgulho participar disso Eu acho que com a minha experiência No serviço público De 21 anos que tenho Vou contribuir bastante Com a fiscalização E controle desses contratos Buscando sempre O melhor serviço Para a comunidade Para a sociedade Para o usuário final Perfeito Duplo satisfeito as minhas perguntas Passo agora ao deputado Márcio Canella Vice-presidente dessa comissão Boa tarde Boa tarde a todos e todas Seja bem-vindo Doutor Marcos Cipriano Doutor Rafael Carvalho Boa tarde Grande deputado Maior liderança do nosso estado Deputado Rosenberg Boa tarde, presidente E boa tarde a todos que nos acompanham Pela TV Alerj E aqui presente Senhor Cipriano Desde quando Você atua no setor público Estado do Rio de Janeiro? Eu atuo no setor público Desde 2000 Eu sou concursado Pela Polícia Civil Eu sou delegado de Polícia E tenho essa experiência No serviço público Desde 2000 Portanto tenho 21 anos De serviço público O senhor sabe me dizer Qual é a principal função Da Genersa? Sim A principal função A principal A função A principal principal Da Genersa É É ser uma Uma agência reguladora Ela atua aí Controlando Equilibrando Economicamente Os contratos É Tentando trazer aí O bem estar Entre os três atores Que atuam Nesses contratos Que é o Poder concedente O concessionário E o usuário Sem mais perguntas O senhor presidente Passo agora O deputado Rosenberg Reis Boa tarde a todos Que Deus abençoe a todos Quero Cumprimentar O nosso presidente Sérgio Fernandes O nosso grande deputado Márcio Canella O indicado Doutor Marcos Cipriano Mello Ao doutor Rafael Menezes Cumprimentar A todos Doutor Marcos Eu tenho Eu tenho conversado Com muitas pessoas Principalmente Que tem Contrato Com a Banato Que é a distribuidora Que distribui o gás Principalmente Em postos de gasolina E Ficou muito Uma lacuna Ali Entre a Banato A agência O poder executivo Até o poder legislativo Então eu acho Que o senhor Vai poder Contribuir muito Para ajustar Isso Melhorar Esse serviço Mas da forma Mais Com um olhar Mais equilibrado Não só penalizando Um penalizando Ou deixar de penalizar O outro Até porque nós Nós temos Grandes Grandes Empresários Que querem se expandir O seu negócio No município Município que estão esperando Como município De Porto Real Não tem um posto De gasolina E essa lacuna Entre a A agência E a Natos Tem bloqueado Muito essa questão Do desenvolvimento Do Estado Então eu queria Que se olhasse Com mais Carinho Com mais zelo Nessa questão Ouvindo sempre As duas partes Se ficar só Numa parte Só acaba Penalizando E achando Que está fazendo Um grande Negócio E acaba Atravancando O desenvolvimento Então nós precisamos Expandir mais A questão do gás No Noroeste Fluminense Que tanto Que tanto Precisa Os municípios Que estão Mais distantes Da capital Acabam Não ter Não tem Muita Competividade Precisa De mais Geração De empregos Precisa De reduzir O combustível O gás Que já está Muito caro Precisa De uma forma Junto com o governo Do estado Como reduzir Mais O preço Do gás Para o trabalhador Poder botar Um gás No seu carro Mais barato Nós que somos Autossuficiente Em produção De petróleo No Brasil Nós precisamos Rever Toda essa sistemática Para melhorar O estado E desenvolver O estado Eu Atentamente Eu já tinha Lido o currículo Eu não vou ficar Fazendo algum Questionamento Procurando Cabelo e ovos Para quem é Delegado De polícia Eu Na minha concepção Só está muito Apto E preparado Para assumir Esse cargo Tão importante Obrigado Que é o cargo De conselheiro Da Ageners Então De antemão O presidente Não tenho mais Eu acho que Seria bom Ele fazer Um Release Para a gente Da sua trajetória E o senhor Colocar em votação Perfeito Deputado Rosenberg Ele já passou Uma série de missões De extrema importância Baixada Norte e Noroeste Fluminense E mais uma vez Destacando A importância Do papel Da Agenersa Nesse novo Momento do estado A Agenersa Nessa nova concessão Ela passa a receber Pelos contratos Firmados 0,5% De cada conta Da nossa população Para que ela possa Se estruturar E fiscalizar E essa fiscalização Contratual Tem como objetivo O novo marco Do saneamento Todas as questões Que envolvem O saneamento No estado Do Rio de Janeiro E a gente Tem uma meta De até 2031 Ter 99% Dos nossos Cidadãos Fluminenses Recebendo água E 90% Esgoto Tratado Então a responsabilidade É muito grande Mas passo novamente A palavra Para o senhor Para que eu possa Fazer um breve relato Da sua experiência Das suas Intenções E vontade De atuar Na Agenersa Em prol Do estado Do Rio de Janeiro Mas principalmente Dos nossos munícipes Que em pleno século XXI Ainda sofrem Muito com a falta De saneamento básico Sim Primeiro Dizia o deputado Que essa missão Será cumprida Até pela imparcialidade Que impera Sobre os conselheiros Da Agenersa Eu acho que a conversa É fundamental Ouvir os dois lados Buscar sempre o equilíbrio A distribuição Do gás É competência estadual Então a Agenersa Vai atuar Seriamente Com relação a isso E fazendo Um 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 Da minha Trajetória Na polícia É É uma Carreira que eu amo Uma 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 instituição que eu amo E estou aqui para contribuir Também de uma outra forma Eu acho que Que era um crescimento profissional Um crescimento pessoal É Atuei em diversos Delegacias especializadas Portanto tenho uma experiência Em fiscalizar Já atuei em algumas Fiscalizadoras Como a meio ambiente Saúde pública Consumidor Defraudações Então Acho que Minha contribuição Será de grande valia Para a Agenersa E agradeço A Sabatina Estar com vocês aqui Perfeito Mais alguma pergunta? Não Sem pergunta Não havendo mais perguntas Diante do currículo apresentado Do indicado E da sua performance Na presente Arruição pública Apresento Parecer favorável A indicação Do senhor Marcos Cipriano Melo Para conselheiro Da Agenersa Considerando que o mesmo Preenche Os requisitos Previstos Pelo artigo 7º Parágrafo 1º Da lei estadual Número 4556 De 2005 Em discussão O parecer apresentado Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Gostaria só de pedir Atenção Aos demais deputados Que se encontram No grupo de WhatsApp Ou via Plataforma Remota Zoom Que também Apresentem seus votos Como vota O deputado Marcio Canella Favorável Como vota O deputado Rosenberg Reis Favorável Seu presidente Assessoria Algum outro deputado Apresentando voto Via plataforma Zoom Ou No grupo De WhatsApp Enquanto Alguns votos São computados Lá O presidente Dessa comissão Deputado Sérgio Fernandes Vota favorável Ao parecer apresentado Já tem quatro horas Três Já fechou Só aguardando Mais algum voto Chegando Pode finalizar Presidente Tinha que estar aqui Horário Meio dia Considerando Os votos Emitidos Fica Aprovado Por Unanimidade Duas presentes Na presente Sabatina Três votos O parecer Do relator A mensagem Número 13 De 2021 Que indica O senhor Marcos Cipriano Melo Conselheiro Da Agenersa Aqui é suplente Ah tá Terminada A primeira parte Desta reunião Convoco Agora O senhor Rafael Menezes Para que seja Arguido Por esta comissão Bom Boa tarde Rafael Boa tarde Mais uma vez Mais uma vez Agradeço A sua presença Disponibilidade Para participar Dessa Importante Sabatina Como já foi Falado aqui A Agenersa É uma autarquia Extremamente Importante E destaco Aqui O novo momento Que o estado Do Rio de Janeiro Passa Com esses novos Contratos De concessão De saneamento E os desafios Que esse contrato Que essa nova Formatação Apresentada Traz Para o estado Do Rio de Janeiro Para o concessionário E para Agenersa Como órgão Fiscalizador E regulatório Então pergunto Qual a finalidade Da Agenersa Sr. Rafael Menezes Boa tarde Presidente Boa tarde Senhores membros Da comissão Como Já disse O colega Trata-se De uma agência De uma autarquia Especial Por que especial? Porque ela possui Algumas características Que diferenciam Ela das demais Autarquias executivas Então Ela tem Uma autonomia Financeira Uma autonomia Administrativa Uma autonomia Técnica Isso garante O que? Garante A plena autonomia E a imparcialidade Que se exige Das decisões Proferidas Pela sua Diretoria E A nomeação Da diretoria Ela tem Uma característica Também especial Que é o que? Ela é Há uma indicação Do chefe Do poder executivo Mas O O poder Legislativo Chancela Essa indicação Através Da sabatina Então Como características Principais Eu vou elencar A regulação A coordenação A fiscalização Das concessões Também tem Uma importante Função Que é Revisar E orientar A discussão Das tarifas Promover O equilíbrio Financeiro Dos contratos Isso também É uma função Muito importante Fazer a mediação De conflitos Por ventura existente Entre poder concedente Concessionárias E usuário Dos serviços públicos Aplicar As penalidades Então Seriam essas As funções As atribuições Principais De uma agência Reguladora Perfeito Considerando Que a Agenersa Inclusive Deputado Rosenberg Possui assento No sistema De fornecimento De água Que possui Um conselho Do sistema De fornecimento De água Criado Pela concessão É extremamente É extremamente importante A Agenersa Ter um assento Nesse conselho Que ele Que justamente Vai acompanhar A execução E todos os investimentos Que os concessionários Do novo contrato Firmado Tem que cumprir Ao longo do período Da execução Então Considerando A importância Da Agenersa Os assentos Que ela ocupa Nesse conselho Como você vê A finalidade Da atuação Da Agenersa Especificamente Nos contratos De concessão Relativos ao saneamento Básico No estado do Rio de Janeiro Então presidente O marco legal Do saneamento Ele trouxe Uma perspectiva Muito boa De melhorar O saneamento Que não se trata Somente De abastecimento De água E distribuição E de coleta De esgotos Trata-se também Da limpeza urbana Do manejo De águas pluviais E também Do tratamento De resíduos sólidos Então O marco legal Ele trouxe Algumas Vantagens Definiu A titularidade Que agora Antes era Uma decisão Do Supremo Que era dos municípios Agora está claro Que é Pela lei Que é dos municípios Ela trouxe Proibiu Que as agências Estaduais Firmassem Contratos De programa Sem licitação Agora Ela inseriu O ator privado Nesse contexto Isso vai dar Mais o que? Mais competitividade Com isso Espera-se que as tarifas Reduzam consideravelmente Mas existe um desafio Que é A agência Se adaptar Às normas De referência Que vão ser Elaboradas Pela agência Pela agência Nacional de águas A ANA E também Criar Um ambiente De governança Regulatória E Para isso Ela tem uma participação Importante Nessa transição Vai haver Um comitê De transição Onde a agência Reguladora Ela participa Como Não só Verificando Se os investimentos Estão sendo feitos Se As obras Estão sendo feitas Mas também Se Qualquer conflito Que haja Ela também Vai ter Essa participação Muito obrigado Me dou por satisfeito Por todas as suas colocações Passo agora Ao deputado Márcio Canella Para que faça Suas perguntas Boa tarde Seu Rafael Carvalho Quanto tempo Você atua No setor público? Então, excelência Eu tenho um pouquinho Menos de tempo Que o meu colega Cipriano Eu estou há 20 anos No serviço público E Dentre algumas atividades Eu destaco Que são bem compatíveis Com a função De regulador Que é a atuação Na delegacia Do meio ambiente Onde a gente teve Contato direto Com normas Ligadas ao meio ambiente Normas Inerentes Às atividades Objeto da regulação Da presente agência Ou seja Normas de saneamento Normas de Comercialização De gás Então, isso Não é algo Inovador Também atuei Como assessor Na assessoria De planejamento Onde a gente Era responsável Pela elaboração E acompanhamento Dos projetos Da polícia E já no governo Desde o início Eu atuava No núcleo de compliance Onde a gente Acompanhava Contratos E criava Todo um ambiente De governança E de regras Para evitar Fraudes Eu acho que Isso também Seria muito importante Levar esses conhecimentos Para a agência Reguladora Bacana Você sabe dizer Qual é a principal função Da Genersa? Então, como disse Eu elenco Como as principais É Fiscalizar os contratos Promover o equilíbrio Financeiro Desses contratos Fazer a mediação De qualquer conflito Que exista Entre Poder concedente Concessionários E usuários Aplicar Multas E principalmente Verificar A questão Da tarifa Porque muitas das vezes Isso é o que mais Impacta na sociedade Então é preciso Atuar com muita técnica Muito Muito pragmatismo Para que a tarifa Seja aquela Que o consumidor Consiga Que o usuário Consiga pagar E que esteja dentro Da realidade Satisfeito, seu presidente Sem mais perguntas Passo agora Ao deputado Rosenberg Reis Para que faça As suas perguntas Doutor Rafael Boa tarde a todos E a todas de novo Estava ouvindo Atentamente Essa questão Da tarifa Eu quero Focar agora Que o senhor Ouviu Minha fala Para o Marco Cipriano A questão Do gás Mas agora Eu vou me ater Na questão Do saneamento E na questão Do abastecimento De água Principalmente Na Baixada Fluminense Salvo engano Canela O 95 ou 100% Dos municípios Aderiram O leilão E o seu serviço Foram concedidos A concessionárias Que vão operar Na Baixada Fluminense Especial Eu quero Destacar aqui Duque de Caxias É claro Que O nosso serviço Nossa Permita de uma parte Nossa querida cidade Nossa Canela Nasceu lá Duque de Caxias Em 25 de junho De 1977 77 Sou cidadão Caxias E eu nasci Também em 77 Tá Canela Eu nasci em Gramacho Mas não parece Mas eu nasci em 77 Também Então Doutor Rafael É muito importante Muitas das pessoas Não pagam Saneamento básico Na Baixada Fluminense É quase zero Então Automaticamente Vai chegar-se a conta Na questão da privatização Que também não tem um serviço E também precisamos De um serviço Que é um serviço Essencial É necessário Porque Quando você gasta Um real Em saneamento Você acaba Você deixa de gastar Quatro reais Na saúde Que impacta muito A questão do saneamento No SUS Então Mas Onde eu quero chegar Nós temos que discutir E defender isso A tua agência Tá aí pra isso Pra defender também Os interesses sociais A questão da tarifa social Que é muito importante Nós temos muitas comunidades A questão da tarifa social Das igrejas Dos templos Religiosos Então O que o senhor Bota no seu radar Na sua pauta É de defender Essa questão Da tarifa social Tanto na água Como no saneamento Que vai ser Um novo marco histórico Da Baixada Fluminense Que nós só vamos Despoluir A Baía de Guanabara Se fizer o saneamento Por bacia Principalmente Na Baixada Fluminense E parte do Grande Rio Que joga todos Esses excrementos Na nossa Baía de Guanabara Que eu fiz um Nós vamos lançar a barca Eu sei que não tem nada a ver Com a Genersa Mas O barco que nós usamos Canela Ficou agarrado Ficamos agarrados Literalmente Na Baía de Guanabara Tudo assoreado Bem assoreado Tivemos que esperar A maré subir Para sair dali E o Oscar Não deu continuidade Uma loucura Vai ser um filme Então É muito importante Esse cargo Que Eu tenho O senhor vai ter meu voto Eu li o teu currículo O senhor não é um aventureiro O senhor é um homem De grande Grande Formação De grandes formações São vários cursos Obrigado E também Exerce um cargo público Que é de delegado De grande responsabilidade Do estado do Rio de Janeiro Eu tenho certeza Que a gestão Tanto do Marco Como o senhor Vocês vão fazer Uma nova modelagem Uma nova Genersa Com a cabeça mais ampla Para poder Ajustar mais cada dia Como a política já ajustou Nós precisamos ajustar Essa agência Que é tão importante Então Senhor presidente Sem mais palavras Já me contento Com a tua resposta Já me contento Com o teu currículo Pode proceder Presidente Grande Pedro Boa tarde Seja bem vindo Mais alguma pergunta Sem mais perguntas Sem mais perguntas Presidente Queria só deixar destacando Aproveitando um gancho Aqui com o deputado Rosenberg Para destacar A importância Da tarifa social Principalmente também Não só para a baixada Mas preciso falar Da zona norte Da zona oeste Aqui da capital Que também tem Essa tarifa social E sofre muito Com a falta de saneamento E ainda Com a falta de água Que é um direito universal E cabe a Genersa Mais uma vez Destacando aos dois A importância De fiscalizar De dialogar E de procurar Avançar Cada vez mais Na universalização Da água Para toda a população Do estado do Rio de Janeiro Não havendo mais perguntas E restando Comprovada A capacidade do indicado E nesse momento aqui Destaco principalmente O curso que você fez Na área de regulação É extremamente importante E lanço aqui Mais um desafio Para que o papel Regulatório da Genersa Não seja um papel De burocratizar Mas seja um papel De modernizar Toda essa fiscalização Que é extremamente Necessária Apresento Desta forma Comprovada A capacidade do indicado Apresento Parecer favorável A indicação Do senhor Rafael Menezes Para conselheiro Da Genersa Considerando Que o mesmo Preenche Os requisitos Previstos Pelo artigo Sétimo Parágrafo Primeiro Da lei Estadual 4556 De 2005 Em discussão O parecer Apresentado Não havendo Quem queira discutir Encerrada A discussão Em votação Como vota o deputado Márcio Canella Senhor presidente Eu voto favorável Alertando A assessoria Para que olhe Os grupos De WhatsApp E a plataforma Para que algum Outro membro Apresente seu voto Como vota O deputado Rosenberg Reis Presidente Independente Do grupo Aqui Estamos Na maioria Da comissão Favorável Senhor presidente Presidência Vota favorável E obviamente Deixa registrado Como essa sessão É realizada De maneira híbrida É importante garantir Que outros deputados Que estejam acompanhando Exerçam direito ao voto Não, sem dúvida Mas registrar Que aqui tem a maioria Com os votos Emitidos Fica Aprovado Por maioria Dos presentes Três votos O parecer Do relator Favorável A mensagem Número 12 De 2021 Que indica O senhor Rafael Menezes Como conselheiro Da agência reguladora De energia E saneamento básico Do estado Do Rio de Janeiro Em nada mais Havendo a tratar Na presente sessão Declaro Encerrada Obrigado Senhor presidente Obrigado Obrigado Obrigado.